Esse vídeo vai ser um dos vídeos mais francos e sinceros que a gente fez aqui na temporada como um tudo, tá? Porque é uma temporada que a gente já tentou explicar das mais diversas formas os fracassos que o Atlético teve em um ano que nutria tanta expectativa. Quando o Atlético perdeu pro Danube, eu tentei explicar de uma maneira. Quando o Atlético perdeu pro Ameliano, eu tentei explicar de outra. Quando o Atlético perdeu pro Ipiranga, eu tentei explicar de outra. Aí quando o Atlético toma o gol no último minuto contra o Corinthians, contra o Flamengo, contra o Botafogo, sempre uma explicação, sempre um culpado, sempre um cenário pra gente apontar o dedo e tentar aliviar todas as nossas frustrações. No final das contas, é mais fácil admitir. O Atlético, ele errou no centenário. O Atlético pegou o centenário, fez uma bolinha de papel e jogou fora. O centenário do Atlético, ele é um fracasso ou a eliminação pro Vasco na Copa do Brasil? É só mais um ponto de uma temporada realmente lamentável. O que a gente tem agora pela frente é continuar criticando o Petralha? É continuar criticando o Petralha. Eu acho que as opções administrativas que fizeram o Atlético chegar onde chegou, que foram decisões do Petralha, elas merecem ser criticadas não por agora, mas por um longo prazo. Porque eu acho que da mesma maneira que a gente credencia títulos e grandes vitórias ao Petralha e o crescimento do clube, é importante a gente entender que talvez não seja o Atlético que tenha chegado no teto. Porque eu pergunto, qual é o teto do Atlético? O teto do Atlético é disputar título de Copa Sul-Americana e Copa do Brasil? Porque foi esse o discurso que ele usou no final de 2021. O Atlético, ele não bateu no teto mais uma vez. Será que o Atlético chegou no teto? O Atlético, ele termina a temporada de 2021, vice-campeão de Copa do Brasil, campeão de Sul-Americana. Beleza, chega na final da Libertadores de 22. Mas em 23, cadê o teto? A gente cai nas quartas de final da Copa do Brasil, dois anos seguidos, 23 e 24. A gente cai nas oitavas da Libertadores, provavelmente a gente não vai ser campeão da Copa Sul-Americana de novo. Então o Atlético talvez, o Atlético talvez tenha chegado perto do teto, mas o Atlético, ele não frequenta o teto. O Atlético não tá sempre ali no teto. E pro Petralha, ele se acomodar com o teto, a gente precisava estar mais perto do que a gente já esteve pra se basear nesse discurso. O ponto é esse. Só que agora, bicho, não tem muito o que fazer. Agora, qual é a realidade do Atlético? Brigar pra não cair? E, cara, ver o que acontece na Sul-Americana, mas também sem muita esperança de muita coisa. Eu acho maneiro pro torcedor que gosta de viajar, enfrentar o Racing, conhecer o El Cilindro. Eu acho maneiríssimo nesse sentido. Mas eu acho que, pô, ter qualquer tipo de expectativa depois desse confronto contra o Vasco ficou muito difícil. Porque a sensação foi, assim, a mesma sensação que eu senti contra o Juventude. A mesma sensação que eu senti contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro. A mesma sensação que eu senti contra o Grêmio. A mesma sensação que eu senti duas vezes contra o Vasco naquela semana. E é a pior sensação que a gente poderia estar sentindo. De um Atlético que tem tudo pra ganhar, mas não ganha. De um Atlético que joga melhor e joga mais que o adversário, mas o adversário consegue fazer gol de maneira muito mais fácil. O Atlético, ele precisa correr uma maratona. O adversário dá dois passos. O Atlético é um time extremamente frágil. O Atlético é um time extremamente, assim, volto a dizer, o Atlético é um flã. Você corta um pedacinho do Atlético, o Atlético ele desmorona muito fácil. O Atlético é um belo castelo de areia. Até a hora que bate a primeira onda. Parece que... Aqui no Rio tem um caso, porra, famosíssimo de um prédio na Barra da Tijuca. É que ele foi construído com areia da praia. Parece que o Atlético é esse prédio. Quando foi construído, lindo. Tinha várias coisas muito bonitas. A arquitetura muito bonita, a areia de lazer muito bonita. Mas, deu ali uma tremidinha no prédio desmorona. O Atlético desmorona é muito fácil, isso é assustador. Assustador. Enfim, mano, já teve o momento desabafo. Já teve o momento crítica à diretoria, que eu acho que não pode faltar nunca. Já teve o momento, enfim... Lamentar por o que foi o nosso centenário, mas acho que agora também cabe um momento análise. E, assim, é quase que uma escolha voltada para o lado editorial da coisa, né? Para quem não sabe, o editorial é o caminho que o jornalista escolhe a seguir. Independente do que acontecer com o Atlético, óbvio que a gente vai se manifestar, óbvio que, enfim... A gente vai torcer para muita coisa ela mudar, de certa forma. Mas isso a gente vai tentar sempre focar na análise do jogo, em análise tática, em situações que o Atlético pode fazer de melhor. Eu, assim, como analista, eu saio feliz de um jogo de... Como torcedor, eu saio muito triste, né? Porque a gente traz um vídeo falando sobre a dificuldade do Vasco de controlar cruzamentos. A gente faz dois gols em cenários de cruzamento para o lado oposto, né? Algo que o Vasco tem muita dificuldade de lidar. Aí a gente fala sobre o Veguete em cima do lateral, o gol sai assim ao natural. Então, pelo menos como analista, acho que as coisas estão andando. E eu quero separar, naquela velha história, né? Uma notícia boa, uma notícia ruim. Para o Atlético lidar com esses 17 jogos finais de temporada e, principalmente, com os 15 jogos que a gente tem pela frente no campeonato brasileiro. E, assim, tentando pensar da maneira mais analítica possível, da maneira mais voltada para o entendimento do jogo possível. E eu quero começar falando sobre o que eu vi de bom nesse jogo contra a equipe do Vasco, que eu acho que foi uma boa atuação do Atlético, tanto no primeiro tempo, como no segundo tempo. E o que me faz mais lamentar é isso, assim. O Atlético, ele construiu para ter, pelo menos, ali, 4, 5, 6 gols de vantagem. Isso, pô, Thiago, da onde está a notícia boa? Então, óbvio que eu acho que a gente tem que olhar para a situação da eficiência e da eficácia e tentar buscar a melhora a partir da finalização. Não tem muito mistério, não dá para trazer outros jogadores. Eu acho que a finalização, hoje, ela foi um calcanhar de Aquiles tão significativo para o Atlético quanto a defesa. Mas eu volto a falar da capacidade que o Atlético tem de criar situações de gol. Eu volto a falar da capacidade e do repertório que o Atlético tem ofensivamente. Porque, no final das contas, eu acredito que seja o nosso principal porto seguro e a nossa maior fonte de esperança até a reta final da temporada. A maneira como o Atlético cria o lado criativo do Atlético. Se você pegar os melhores momentos, o Atlético, ele criou de todas as maneiras. Cruzamento da intermediária, como saiu o gol. Cruzamento da linha de fundo, como saiu o primeiro gol. Cruzamento da direita, cruzamento da esquerda. Como Mastrani perde aquele gol vindo da direita, mas o Coet faz o gol no cruzamento vindo da direita. Chute de média e longa distância com o Gamarro, com o Gabriel, com o João Cruz. Jogadas mais associativas, principalmente quando você tinha o impacto dos Apele. O Atlético, ele tem um repertório ofensivo no trabalho do Martín Varini que ele não tinha há muito, 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 muito tempo. Isso é o suficiente para manter ou para não manter o trabalho do Varini? Não sei. Eu acho que o debate, que a discussão em relação à permanência ou não do Varini é muito em relação a quem pode entregar algo melhor. Se você chegar com uma opção melhor, eu não vou aqui morrer abraçado com o Varini. Muito pelo contrário, vem fazendo críticas duras ao Varini. Só que nesse momento, olhando para o mercado e olhando para o que o Varini vem entregando, eu acho que o impacto que o Varini gerou, pelo menos na parte ofensiva, ainda é uma garantia. Mas se você entender que outro treinador pode fazer sentido, se a diretoria entender, beleza. Eu só quero a oportunidade de recomeçar no final do ano. Eu só quero a oportunidade de me reestruturar como clube de futebol, obviamente o Atlético, né? No final da temporada e ter essa reestruturação comandada pelo Paulo Autônia. Apenas. É meu único desejo para essa reta final de temporada. Agora vamos voltar a falar das situações positivas, né? A gente já falou do repertório ofensivo que o Atlético teve. Acho que foi um jogo muito dominante por parte do Atlético. Contava 11 contra 11. Eu acho que a gente já dominava bem o jogo. Acho que a gente já criava mais. Depois da expulsão do Rayan, o contexto ficou muito ao nosso favor. É de se lamentar muito o gol que a gente toma. E, cara, várias atuações individuais muito positivas, né? A atuação do Gabriel, cara, espetacular. Se existia uma preocupação em relação à ausência do Fernandinho, se o Gabriel entregar tudo que entregou nesse jogo contra o Vasco, não é um Fernandinho. Mas eu acho que a gente consegue sobreviver bem sem o Fernandinho. O Gabriel pôdeu ritmo ao jogo, quebrou a linha, jogo curto, jogo longo, extremamente dinâmico, encontrando-os a pele toda hora na entrelinha. Um jogaço do Gabriel. Maduro, líder, ganhando dividida, estourando bola no adversário, gritando na cara do adversário. Então, assim, no final das contas, é um cara que eu acho que a gente precisa elogiar. E pra mim é uma boa notícia. Aí, se você for parar pra pensar, outras atuações extremamente consistentes. Mais uma participação em gol do Lucas Esquivel. Mais um jogo que o Lucas Esquivel, ele mostra que esse lado ofensivo dele é uma das principais armas que o Atlético tem, sim. Mais um jogo que o Lucas Esquivel mostra que é um dos melhores laterais do futebol brasileiro. E, desculpa, eu não consigo credenciar o gol do Vasco na conta do Esquivel. Não consigo, mano. Não acho que foi. Eu acho que o Atlético, ele erra de maneira geral de permitir essa situação. Mas o Esquivel, assim como qualquer lateral do futebol brasileiro, sofreria disputando com o Veguete. Então, acho que, assim, é um recorte mais positivo do que qualquer coisa. E se você for parar pra pensar, é, o Zapeli fez o gol, atuação grande. Desde o momento que começaram a cobrar mais protagonismo do Zapeli, o Zapeli vem tendo atuações extremamente relevantes. Contra o Belgrano, mal conseguiu jogar, é verdade. Mas, pô, contra o Bragantino, marcou gol. Contra o Vasco, marcou gol. Deu assistência, participou de gol em vários outros confrontos. O Zapeli, ele chega na reta final da temporada do Atlético como o principal jogador ofensivo do Atlético. Como jogador que a gente tem mais esperança que saia algo. Uma luta que eu tenho aqui há tanto tempo, há tanto tempo, falando da joia que é o Bruno Zapeli. Do jogador diferente que é o Bruno Zapeli. Sabe? Então, assim, é um nome que eu acho que a gente precisa exaltar. E agora, acho que é importante a gente falar do que o Atlético fez mal no jogo, né? Eu acho que, por exemplo, o Atlético foi um clube que, cara, um time, né? Que não pode tomar gol da única jogada do Vasco. O Atlético tomou o gol mais previsível que ele poderia tomar. Se, cara, sério mesmo, se o País ia pegar a bola, faz um gol do meio campo, eu acho que eu fico menos puto do gol que o Atlético tomou. Ah, é culpa do Varilha ou é culpa dos jogadores? Não sei. E, de verdade, nesse momento, pouco importa. Importa que a gente deixou um lateral frágil fisicamente contra o melhor cabeceador do futebol brasileiro. A realidade é essa. Então, acho que é um ponto pra se comentar. Volto a dizer, a falta de eficiência, a falta de capacidade de matar jogo do Atlético é assustadora. O Atlético criou e criou pra golear o Vasco. Só que não consegue golear o Vasco, então isso acaba sendo um problema. Aí entra numa fala que grandes treinadores utilizam, o treinador da Seleção Brasileira, treinador do Paris Saint-Germain, ele fala muito claramente. O trabalho do treinador é fazer que a jogada saia a partir de movimentos sincronizados. Se o cara vai perder o gol, vai fazer o gol, não tem o que falar. E acho que muito do confronto foi decidido pela eficiência dos atacantes. O Maestrani teve uma chance na frente do gol no início do segundo tempo, ele perdeu. O Maestrani teve uma... O Verrete teve uma chance no jogo todo, ele fez. Então, assim, é aquilo que a gente falava do jogo ser decidido nas áreas. Hoje a área do Atlético é muito pouco decisiva, seja pelo Maestrani, pelo Coelho, pelo Canob, por quem seja. Não sabe. Eu acho que o Atlético, assim, ele na reta final do jogo foi perdendo um pouco de intensidade, que também acho que é um ponto negativo. Mas acho que talvez a pior notícia seja o fato mental do Atlético ser muito ruim. O Atlético é um time mentalmente muito fragilizado. Isso é a minha grande preocupação em relação à permanência ou não na Série A do Campeonato Brasileiro. Essa é a minha grande dúvida do que vai ser o Atlético. Por bola jogada, acho que a gente tem bons motivos de acreditar que a gente vai conseguir a pontuação necessária. mentalmente e defensivamente um Atlético que não mostra sinal de melhora, independente do que aconteça. Daqui a pouco tem live. Espero vocês para a gente resenhar um pouco mais. Valeu? Tamo junto a nós. Tô junto a nós. Tchau, tchau.